Olá, vou fazer uma live rápida aqui, quero fazer uma mentoria rápida aqui, vou escolher alguém aqui pra gente fazer uma rápida intervenção, deixa eu ver. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, me fala teu nome primeiro. Oi, meu nome é Samanta. Samanta, então vamos lá, Samanta, me fala o seguinte, qual é, você tem uma escola infantil é isso, né? Não, não, eu tenho um estúdio de Pilates. Ah, você é um estúdio de Pilates, tá bom, eu chamei, então beleza. Eu chamei outra pessoa então, legal. Quantos colaboradores você tem? Não tenho nenhum. Só eu. Nem, só você, tá bom. E você tem um estúdio e você faz tudo, você atende o telefone, você vende, você dá aula, você vai no banco pagar a conta, você paga o aluguel, você negocia com o fornecedor, você negocia com o aluguel, é isso, é isso mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom, Samanta, primeira coisa que eu vou te falar, você não está fazendo mais dinheiro, você não está crescendo, porque você não tem ninguém para fazer as coisas operacionais na sua empresa. Sim, sim, com certeza. Essa é a primeira coisa. Agora, qual cidade que você está? Eu estou aqui no ABC Paulista, meu estúdio fica em São Caetano do Sul. Tá bom, cara, muita gente, cidade populosa, tá? E o que que impede você de crescer? O que você vê que está te impedindo de crescer? Tá, hoje, Conrado, o que eu vejo é essa questão mesmo de eu estar sozinha no estúdio. Antes da pandemia, eu já estava me preparando para aumentar um pouco mais o estúdio e estava me preparando para contratar pessoas para trabalhar para mim. Veio a pandemia e eu tive que cortar tudo isso, querendo ou não, a gente teve que segurar, eu acredito que todo mundo teve que segurar um pouquinho o bolso. É, Pilates tem uma grande vantagem, tá? Pilates tem uma grande vantagem, porque são poucas pessoas no mesmo espaço. E como você é sozinha, na verdade, já tem uma pessoa, né? Então, é quase particular, o três, acho que são três pessoas, né? Geralmente um, que eu estou por ele de três. Três, mas agora, na pandemia, estou atendendo só dois. Tá bom, ok. Você tem que ter alguém para fazer, pelo menos, o trabalho operacional, tá? Que é a coisa de ir no banco, de pagar o aluguel. Cara, coisas que, se você cuida disso, você não cuida do crescimento. E o teu crescimento está no Instagram. Como é que é o teu Instagram? Olha, eu vou te confessar que ele está um pouquinho parado. Tá bom, eu vou te confessar que você poderia faturar. Eu tenho que colocar sempre alguma coisinha, mas pelo fato de eu não ter esse tempo para cuidar da parte administrativa, eu estou um pouco parada. Então, eu vou te falar o seguinte, Samanta. Você gostaria, você sozinha, atendendo duas pessoas, você gostaria de fazer umas cinco a dez vezes mais receita do que você faz hoje? Ah, com certeza. Tem certeza? Isso é verdade? Claro. E você gostaria de fazer isso em... de três a seis meses? Seria legal? Sim, sim. Seria legal? Se eu te falar como fazer, você faz? Se eu te falar o que você tem que fazer, você vai lá e faz? Sim, sim. Me dedicaria a três por cento. Tá bom. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa é, quantas horas por noite você dorme? Nossa. Posso dizer que entre quatro a cinco horas. Tá bom. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você, independente, independente de você... Não, Minto, deixa eu falar uma outra coisa antes. Você vai fazer o seguinte, você vai listar as tarefas que você faz por dia. Você vai listar, você vai pegar uma foto de papel e vai listar. De manhã eu faço tal coisa, depois eu faço isso, depois eu faço isso, faço isso. Você vai listar tudo o que você faz. E aí você vai se perguntar o seguinte. Daqui, de todas essas tarefas, quais são as tarefas que... Número um, eu posso eliminar. Não vai fazer falta. Tipo, elimina, elimina. Tem coisa que não vai fazer falta. Legal? Bacana. Segunda coisa. Quais que eu posso adiar? O que eu posso fazer daqui a um mês? Porque não interessa fazer agora, porque não é prioridade. Terceira. Quais que eu posso delegar ou terceirizar? Que é entregar para alguém fazer. Seja terceirização, quer dizer, uma outra empresa fazendo. Ou seja, delegação. Você colocando alguém para fazer. E depois, o que eu tenho que fazer de fato? Com isso aí, você vai ver que vão sobrar, pelo menos, umas duas horas a mais por dia. E nessas duas horas, criatura de Deus, você vai cuidar do Instagram. Mas você vai cuidar do Instagram como se ele fosse a sobrevivência do seu negócio. Porque, de fato, ele é. Pilates é, primeiro, visual. É visual. A pessoa vê. Não é uma coisa... Não é que nem um... Sei lá. Um suco de laranja. Não é que nem um... É uma coisa que a pessoa vê. A pessoa enxerga o outro fazendo. Segundo, tem muitos depoimentos. Já existe muita gente falando sobre pilates. Não é uma coisa nova. É uma coisa que já tem muita gente falando que é bom. Celebridades que fazem, etc. Então, você tem que fazer, pelo menos, cinco posts por dia, uns 10 a 20 stories e uma live. Todo santo dia. E você vai falar o seguinte, quadra, é impossível. Eu não tenho tempo para fazer nem um post por dia. Estou falando por semana, que dirá cinco por dia. Porque, pensa assim, o Instagram pode fazer a tua receita... Digamos que a sua receita seja de 30 mil por mês. Tá bom? Digamos. Então, eu vou chutar um número aqui. Você consegue ir para 50, 80, 100 mil de três a seis meses. Tá. Mas pagando o preço, obviamente. E o que você vai fazer no Instagram? Primeira coisa é, você vai seguir tudo quanto é perfil de, ou pilates, ou yoga, que seja perfil grande. Para você fazer modelagem, para você modelar esses caras. Tem, por exemplo, tem um perfil chamado Yoga Girl, que é uma... Ela mora em Aruba, eu acho. E ela posta a vida dela. Ela é uma escritora de yoga que posta a vida dela. Você vai seguir essa menina e você vai ver tudo que ela faz. E daí você vai adaptar para o teu negócio. E você vai falar em vídeo, você vai gravar vídeo, você vai falar... Por que que pilates é bom, a história do pilates, depoimento de cliente. Quando tiver uma cliente, você vai entrevistar a cliente. O tempo todo, você não vai largar o celular. E todo dia que você não fizer cinco posts no Instagram, uns dez stories, e pelo menos uma live, nem que seja de cinco minutos, você não vai dormir enquanto você não terminar. Tá, combinado. Você tem filho? Você tem filho? Tenho duas. Duas, legal. Mostra, se você quiser, tá? Não precisa. Mas, se você quiser, mostra às crianças. Por quê? Porque criança conecta demais, se você quiser. Não precisa se não quiser, tá? Mas, se você quiser, se você se sentir confortável com isso, conecta demais, tá? Conecta muito, conecta muito, tá? Outra coisa é... Qual é o sonho que os teus filhos têm? Ai, tem vários. Tem o sonho de ir para a Disney. Ir para a Disney? Ir para a Disney é um sonho deles. É, é um sonho. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Se você puder levar eles para a Disney, daqui a um ano. Seria legal? Seria maravilhoso. Legal. Então, você não vai fazer os stories por sua causa. Você vai fazer os stories por causa deles. Porque, se for por sua causa, você não vai fazer. Não vai fazer. Você não tem feito até agora? Então, você vai falar o seguinte. Eu estou fazendo isso porque isso vai fazer com que eu fature, ao longo do próximo ano, eu chegue pelo menos a de 50 a 100 mil reais mês. Se tiver 30, estou pegando essa proporção, você vai multiplicar por uns 3 ou 4 e isso vai fazer, porque daqui a um ano, você vai com a tua família para a Disney. Você vai colocar a Disney, um quadro da Disney, você vai colocar um... vai colocar a foto da Disney na parede, sei lá. Mas é aquilo que vai te motivar, mas é aquilo que vai te motivar a fazer Instagram. E você vai fazer muito Instagram. Você não vai fazer pouco, você vai fazer muito Instagram. Fazer demais. A quantidade, ela no início, vale mais do que a qualidade. Quanto mais você fizer, melhor. Tá bom, deixa. Continua fazendo. Porque no meio, você consegue fazer ou fazer melhor. No meio do processo, você melhora, porque você vai aprendendo como fazer. Só que enquanto você está fazendo mais, o Instagram está te apresentando para mais gente. E aí, mais gente te vê e mais gente vai chegar até você. E você sempre vai falar... Eu sou a Samanta, eu tenho um estúdio Pilates aqui em São Caetano. E hoje eu vou falar para você tal coisa. Todo mundo em São Caetano vai começar a conhecer você. E outras pessoas de outros lugares também. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa é, você tem Google no negócio? Eu tenho AdWords, né? Você tem Google AdWords. Legal. Quanto que você investe? Eu estou investindo... Está dando uma faixa de 220, 230 por mês, por aí. Tá bom. Quanto de cliente que vem pelo Google? Não vem muitos. A minha base de cliente vem por indicado. Então, você está falando a campanha errada. Você... Quem que faz a campanha para você? Na verdade, eu estou fazendo sozinha. Samanta, você é uma estrutura de Pilates, Samanta. Isso, eu sou de Pilates. Você não tem que fazer isso. Você tem que contratar alguém para fazer isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer no Google Ads, então. Você vai... Cara, você deve estar perdendo muito dinheiro no Google Ads. Se você não está cozinhando um cliente por lá, você deve estar perdendo muito dinheiro. Primeira coisa é o seguinte... Oi? No começo do estúdio, eu consegui bastante pelo Google. Meu estúdio tem dois anos de aberto. E no começo, praticamente, a maioria veio pelo Ads. Mas agora... Você vai fazer o seguinte. Você deve fazer o seguinte. Você tem que ir... Você vai te ver se eu abro o meu Google Ads aqui. Você tem que ir em um lugar chamado Termo de Pesquisa. Você sabe o que é Termo de Pesquisa? Não. Tá bom. É o seguinte. É aí que você está perdendo dinheiro, tá? Já vou te avisar. Você está perdendo muito dinheiro aí. Termo de Pesquisa é o seguinte. Quando alguém digita... Digamos que você tenha comprado a palavra-chave Pilates. Sim. Pilates. Você comprou a palavra-chave Pilates. E aí, alguém chegou e digitou a palavra História de Joseph Pilates. Sim. Aí o teu anúncio apareceu. Porque você comprou a palavra Pilates. E a partir daí, alguém digitou Pilates e você apareceu. Só que essa pessoa não quer fazer um Estúdio Pilates. Ela quer pesquisar a história do Pilates. Para fazer um trabalho de escola. E aí você apareceu lá. Aí alguém digitou o seguinte. Academia de Ginástica. O Google Online fala o seguinte. Peraí. Ginástica e Pilates deve ter a ver. Vou mostrar o anúncio. Então, tem muito anúncio que você... Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Tem muita palavra que você deve estar... Para a qual você deve estar aparecendo que não tem a ver com o público que você quer. Tá bom? Tem muita palavra. E aí o que acontece é que você acaba perdendo muito dinheiro. Você falou que você tem o Google Ads. Você vai seguir um cara chamado Gustavo Coelho. Sim. Tá bom? Gustavo Coelho. Compre o curso dele. Cara, para de perder dinheiro. Mesmo que você pegue os 200 reais e não invista durante uns dois meses. Para você não perder esse dinheiro. Pega esse dinheiro. Compre o curso dele. E depois você volta a investir. Tá. Tá bom? Gustavo Coelho. Uma outra coisa importante é... Você falou que você está no Google Ads. Mas você está no Google Meu Negócio? Não. Não estou. Tá bom. Então, eu vou te falar o seguinte. Olha só. O Google Meu Negócio... Deixa eu mostrar aqui a minha tela. O Google Meu Negócio é isso aqui, né? É isso aqui. Eu digitei aqui Pilates em São Caetano. Não. Santo Caetano não. São Caetano. São Caetano. Pilates em São Caetano. Aí... Aparece isso aqui. Ó. Apareceu aqui. A... Pra... Pra que tire a ioga? Olha que interessante, hein? Olha só. Eu digitei Pilates em São Caetano. Apareceu a empresa. Aprenda ioga e sinta-se livre. Eu quero ioga? Não. Eu quero pilates. O que aconteceu? Essa empresa comprou a palavra ioga da maneira errada. E aí, o que aconteceu é que o Google falou o seguinte. Mas ioga e pilates tem a ver. Então, eu vou mostrar o anúncio de ioga pra quem digitou pilates. Essa empresa acabou de perder dinheiro. Estúdio Adagio. Pilates Terceira Idade. Pilates São Caetano. Ok. E aqui vem o Google Meu Negócio. Isso daqui é de graça. Você tem que estar aqui. Você não pode ficar de fora. Isso aqui é de graça. É só você... É só você se cadastrar aqui. Entendeu? Entendeu isso aqui? Oi? Samanta, tá me ouvindo? Samanta, você ficou muda. Alô, Samanta. Alô, você ficou muda. Não tô te escutando. Não tô te escutando. Você ficou muda. Você ficou muda. Alguém tá escutando ela? Ou só eu não tô escutando? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o Google Meu Negócio. Você tem que estar aqui. Isso é gratuito. Isso é gratuito. Ok? Você tem que estar aqui. E aí... Vêm os anúncios. E ok. Tem mais anúncios aqui. Tá? Mas... Samanta, eu acho que... Você tá muda. Você tá muda. Ninguém tá te escutando. Não escuta. Samanta. Alô, Samanta. Samanta. Samanta travou. Meu Deus, lá travou. 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 Fala alguma coisa, Samanta. Deixa eu ver. Não. Você não tá me escutando. Nem eu tô te escutando. Eu vou te tirar e aí você entra de novo. Tá bom? Eu vou te tirar e entra de novo. Vai lá. Entra de novo, Samanta. Porque eu não tava te escutando. Então... Então, vamos lá. Algumas coisas importantes. Se você tem um negócio local, você tem que estar no Google Meu Negócio. Não faz nenhum sentido você não estar num negócio que é gratuito. Não tem sentido nenhum. Tem um monte de gente que vem por aqui. Você tem que estar. E você tem que também estar no Google Ads. Mas aí, não faz sentido você estar no Google Ads sem estar no Google Meu Negócio. Não faz sentido. Porque Google Meu Negócio é gratuito e Google Ads é pago. Não faz sentido você estar no pago e não estar no gratuito. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados que não só vão comprar uma vez de você, mas que vão voltar a comprar várias vezes da sua empresa ao invés de você atrair aquele monte de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas, mas que não compram nada no final? Então, eu vou ensinar isso para você. Eu vou dar um curso online e ao vivo comigo de dois dias, ensinando exatamente para você o passo a passo para você criar uma máquina de vendas, para que você atraia um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados e afaste os curiosos. Esse treinamento de dois dias comigo, ao vivo e online, ele vai acontecer em breve e vai ter um preço muito tranquilo para você pagar. Clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela e a gente se vê do outro lado para você saber mais sobre isso.